Música Chegou a hora de mergulhar no mundo imaginário das palavras e ver o que há de mais novo nas prateleiras. São as nossas dicas de livros. A primeira dica de hoje é 50 tons de cinza. Essa é uma história romântica e totalmente viciante. Quando Ana entrevista o jovem empresário Christian, descobre nele um homem atraente, brilhante e profundamente dominador. Ingênua e inocente, ela se surpreende ao perceber que está desesperadamente atraída por ele. Incapaz de resistir à beleza discreta, à timidez e ao espírito independente de Ana, Christian admite que também a deseja. Bacana, primeira dica que a gente exibe aí pra você de casa. A outra dica de hoje é o amor nunca diz adeus. Vindos de diferentes realidades na cidade de São Paulo, dois jovens ultrapassam as disparidades sociais, ciúmes e truques invejosos para conseguir viver o amor pleno e verdadeiro. De família humilde, uma jovem vive com a mãe e a irmã mais nova. Um dos filhos de seu chefe apaixona-se instantaneamente por ela e rompe seu noivado para ficar com ela. Só que a sua ex-noiva, uma jovem rica, ambiciosa e mimada, vai criar várias situações para tentar separar o casal. E a nossa última sugestão de hoje é sushi para leigos. Esse é um guia recheado com dicas e truques. Você vai enrolar, pressionar e moldar como um profissional. Você vai descobrir como encontrar os utensílios e ingredientes certos, fazer o arroz perfumado de sushi, receitas vegetarianas e sem peixe e claro, também muito mais.